A CIDADE NO BRASIL 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 Tô terminando. Eu não tô aguentando mais. Então usa outro banheiro. Preciso me afastar por um tempo. O quê? A gente já sabe, né? Não tá mais dando certo. Eu pensei em ir pra Málaga com o Pedder. Então você vai sair de férias com o Pedder? Eu preciso me afastar um pouco pra poder pensar. Tá bom? Boa noite. Eu tô indo dormir. Eu tô indo dormir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.